Eu vou chegar em BH BH pega a trânsito Falou, obrigado BH pega a trânsito Prossiga para a rota de carga Toda vez que eu cheguei é uma trânsito a rodar Continue na rota E esses ônibus aqui, o que é? Micro-ondas Vamos fazer Agora são 1,10 1,10 Não tem como tirar essa travesseira aí atrás? Não, não Não, não, não Coloca as tuas costas, não pega aí Agora é 1,10 Comi que fiquei fora É, aquela comida ali é boa Ou é que fica boa A gente come que fica boa Mas aquela de onde vou te contar Eu não sei porque eu não botei pra fora Aquela ali Se você me esqueceu, você vai ficar enjoado Porque não é O suco é que eu lembro Eu só lembro um tempo que eu não tinha nada pra comer Eu tava fudido, lembro até hoje E não foi caro aquela não Não achei caro não O suco foi 4 reais Deu 50? Deu 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 Mas Mas ele tava na chapa Feche ruim Só que ele não deu de cá Acho que não tava ruim Mas não tinha ruim Deu 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 Vai Eu Deu 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 Olha a doida aí, a da área está saindo. Olha, vai fazer alguma coisa mesmo. É só para aqui, para cá, viu como está? Se ele fosse aquele trânsito lá, não tinha mudado assim, não é isso. Mas é que é doido inteiro. Olha a terra. Mas deu certinho, viu Moisés? Eu tinha falado que meio dia e meio a gente estava aí. Que você falou assim, se a gente chegar meio dia e meio, a gente não sabe nem. O trânsito já trabalhou, né? É. Mas tem que ter uma opção também, né? Porque os dias que eu estou entrando assim, aí eu não adoro mais. A meia hora de atraso, eu não vou ter que rodar. É mesmo. Uma doido. Uma tem que ter uma opção. Uma doido. Uma doido. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL